O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é alvo de busca e apreensão na sua casa, na zona sul carioca. O ex-prefeito também virou réu na justiça eleitoral pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Eduardo Paes foi denunciado, junto com outras quatro pessoas, por crime eleitoral pelo grupo de atuação especializada no combate à corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro. Na denúncia aceita pela justiça, os promotores citam 18 casos que, segundo eles, configuram crimes de corrupção praticados pelo ex-prefeito. Agentes do Ministério Público estiveram hoje cedo na casa do ex-prefeito, em São Conrado, zona sul do Rio, e saíram com documentos. Na semana passada, Eduardo Paes teve sua candidatura à prefeitura na eleição de novembro próximo, oficializada pelo Partido Democratas. A assessoria do ex-prefeito disse que se manifestará oportunamente sobre a ação do Ministério e a denúncia à justiça. Obrigado. Obrigado.